Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Fairy Facer FM Dark Force Galera, vamos continuar aqui, de onde nós paramos, estávamos... Nós saímos do rancho humano, depois de dar uma surra na coisa mais patética que esse jogo já nos apresentou Que foi essa versão escrotassa do Zen, que nossa, o cara estava tipo... Passava muito patético aí, hã? É, tem uma... é uma moça bem comportada agora, enquanto a Tiara e Galda se transformaram em crinqueiros Espera aí, não, eu já vi esse... Espera aí, eu já vi esse diálogo? Tá, não, a gente já viu esse diálogo, é por isso que vocês são tão pequenas Eu entendi Ei, eu ouvi O que você quer dizer com pequena Ué, eu já tinha falado Bugada Full bugada isso aí, velho A gente já concluiu o rancho? Não deveria, tá... Sabe? Ah, ele tem informações sobre o rancho humano Nossa, o Guilherme até mudou a expressão, primeira vez que a gente vê ele com uma expressão diferente Vocês estão indo pro rancho humano? Não, nós já voltamos de lá depois do pau que todo mundo que tá lá dentro tomou É um lugar onde Dorf aguarda manter as pessoas que ficam no seu caminho ou que são uma inconveniência pra eles Ouvi dizer que eles têm um sistema de segurança bem pesado Você não consegue entrar muito... é, ir muito longe sem as chaves certas Apenas alguns membros seletos da Dorf aguarda sabem onde eles estão A segurança deve ser realmente... é, deve ser realmente rígida Então tem cuidado pra não serem pelos, ok? Nossa, a primeira vez que eu vejo ele expressando alguma coisa, velho Ele sempre tá com essa cara de bunda aí, agora... Vamos lá Ah, o Nii-san! Leia no黒i fencer no jorfo na hora, ainda não está em casa, né? Ah, olá Desculpe, eu ainda não ouvi nada sobre o seu fencer de roupas pretas Entendo Caraca A Lula já recebe as pessoas dizendo Não, não tem a informação que você quer Ignorância Mas, isso é uma informação que você quer fazer A Lula, além de... A Lula, além de informante, também é vendedora de bugigangas Mas eu tenho algo mais que você vai adorar É uma panela de arroz feita perfeita pra fazer um arroz bem... É... vou fazer um arroz bem grudento Ahn... e a... é o único tipo de arroz que ela faz Arroz grudento não, acho que é arroz papa Aquele arroz que fica... é, tudo grudado Acho que vocês entenderam o que dizer Acho que vocês já viram isso Pode parecer estranho, mas eu gosto de arroz assim Ahahahahahahahaha Ai, cara, é momento random Mas que tipo de panela de arroz que faz apenas arroz papa? Arroz papa, arroz grudento Não precisamos de uma panela de arroz Não precisamos de uma panela de arroz Mas eu ficarei feliz em pagar por qualquer informação que você tenha pelo mesmo preço Então... 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 Eu tenho uma dúvida Mas... Poxa, melhor deixar pra lá, sabe? Considerando os preços das coisas que a Lola... Vende... Eu acho que essa informação... Eu acho que a gente só pediu uma informação mais barata Mas ok Uau, que generoso de cuidar da sua parte Obrigada pelo patrocínio Então, o que você tem pra gente? Bem, aparentemente o presidente da Dorfa está planejando dar uma festa Roteiro Você é a coisa... A conveniência do roteiro é a coisa mais poderosa em qualquer história, né? Puta que pariu Isso tá pior do que... Nossa, velho Tá parecendo... Não, não Isso chegou num ponto, velho Que tá querendo brigar com o Girlie Air Force Pelo prêmio Roteiro Conveniente Conveniência de Roteiro Puta que pariu Quer dizer, eu ainda prefiro a conveniência de roteiro do... Daquele anime, desse jogo Do que a... A estrutura cagada e o começo completamente mal feito daquele Tato no Yusha Puta que pariu, velho Ui Aquilo lá é uma merda, velho A história toda construída em torno de um erro de roteiro tenebroso no começo Não tem nem como, velho Enfim Pelo menos roteiro conveniente ajuda um pouco, né? A história ter algum sentido Enfim E quando você pensa em Fencer, você pensa na Dorfa, certo? Se vocês derem as caras naquela festa Tem mais tempo, mas... A Erin e a Tiara ficam discutindo pra ver quem... Quantos... É... Quem... Que teve que aguentar mais cantada na festa Aí o Fang manda nos calar a boca, são os mentirosos Bem isso, cara Eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer aqui Só que nós não vamos ver a presença da Tiara dessa vez Interessante, mas mesmo que quisessemos ir, reconheceriam Apolônia e Aethel imediatamente Se você diz isso, o Shalman também é assim, né? Eles estão lutando com Dorfa e... Mas... Eu acho que é o melhor que eu sou. Uma coisa... Eu acho que eu tenho mais sorte do que eles. E aqui está a próxima área do jogo, isso vai ser interessante, vamos ver se tem algum diálogo novo, porra nenhuma O que eu acho engraçado é que o Guilherme não fala sobre o rancho humano, ele sabe sobre a existência disso Todo mundo sabe sobre isso, isso significa que muita gente sabe sobre a existência disso, mas ninguém faz absoluta fucking mente e bosta nenhuma Tá entendendo o que eu quero dizer? Sem noção Esse bosta, esse bosta, bostão de bosta inútil Falo nada Sejam todos bem-vindos, obrigado por se jantar a nós na nossa festa de revelação de produto da Corporação Dorf Eu sou o Pyga Pyron, o seu anfitrião É um prazer ver todos vocês Esganada do caralho, mano Alin deveria deixar o cabelo solto, só acho isso O Sherman pintou o cabelo Mano, na boa Não, isso é pra ser uma referência a Harry Potter É sério, velho Isso é pra ser alguma referência a Harry Potter, mano Olha que bagulho escroto Tá parecendo demais Mano, na moral Na moral, se foi isso Pode colocar mais dez pecados na conta Porque tá parecendo Assim, tá dando a entender que é isso Mas ao mesmo tempo É um cosplay muito mal feito Tá merda Eren, por favor Tente não engolir tudo o que você puder por suas mãos Você está chamando a atenção Estão tentando nos misturar É um buffet, não é? Se queremos nos misturar, não deveríamos comer? Taufada, taufem Taufada, né? É o que dizem Bem, sim, mas Tem sim, mas Você deve ter notado que ninguém tem tanta comida no prato quanto você Charmando até em choque Francamente Estou impressionado que você conseguiu colocar tanta comida em um único prato É como um mestre das quebra-cabeças à comida É, isso é um sujeito É, esse é um sujeito Ah, esse sujeito É muito bom O sujeito O sujeito é muito bom É, isso é um sujeito É, isso é um sujeito É, isso é um sujeito Alguma dúvida Alguma dúvida? Alguma dúvida de quem é o presidente? Agora? Outra coisa Se esse é um novo produto da Dorfa Como é que a Lola já tinha Já tinha um deles em mãos? Ela por acaso É uma revendedora Ela faz Ela vende amostras de produtos a Dorfa ou o que? Isso não faz o menor sentido Isso parece estar mostrando Uma face Isso parece estar mostrando uma farsa De companhia íntegra para o público Imagino que esses convidados Estão todos conectados aos patrocinadores da Dorfa Agora é o momento que vocês estavam O momento pelo qual todos estavam esperando Eu disse lá no começo O roteiro desse jogo Falta sutileza demais No roteiro desse jogo Permita-me apresentar O novo presidente da corporação Dorfa E gênio do desenvolvimento de produtos Senhor Feng O que? O que está acontecendo? É o que eu quero saber Não se preocupe É apenas Fumaça comum Mas essa voz agora mesmo Poderia realmente ser Ei Agora não estou sem ver nada Puxa Que diabos está acontecendo? Meu Deus do céu Continua um idiota Bem-vindos pessoal Quando vocês pensam em mim Pensam no presidente Quando vocês pensam no presidente Pensam em mim E realmente o Feng Parece a voz dele Mas Não posso ver Não posso ver Não posso ver Infelizmente Não consigo reconhecer Não consigo Não consigo Reconhecer sua figura Então não posso ter certeza O que é isso? 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 Qual é essa Recepção fria? Vaiga Que diabos está acontecendo? O que é isso? Não tem razão Não tem razão Vivian Acabei de ver predicted o fogo Não見am A nossa Até a gente Eu sinto muito Parece que Vivian Se enganou Com a quantidade de fumaça Os convidados Não podem É Os candidatos Não Os candidatos Os convidados Não conseguem Não consegue ter a maravilhosa visão sua Ah, entendo Acho que você explica porque eu não posso vê-los também Mano, eu tô Eu tô ficando nervoso já com essa cena, velho Eu já tô ficando em mau humor com essa cena merda Eu vou apelar o smoke, então Eu vou esperar um pouco Me livrarei dessa fumaça imediatamente Por favor, espere um momento O motivo de tudo isso era deixar o pessoal animado Deus, ele é inútil Deus, ele é inútil Tem um corte de 99% do pagamento dele esperando na sua próxima avaliação Será que realmente é o Fang? Quero dizer, poderia ser apenas alguém com o mesmo nome Quero dizer, poderia ser apenas alguém com o mesmo nome Quieta A fumaça está começando a baixar Eu sabia que esse Shari Jiro era Eu sabia que esse Shari Jiro era Era coisa boa Esse arroz está exatamente do jeito que eu gosto Oh, meu Deus Eu pensei que o seu tempo tinha mais tempo Eu pensei que o seu tempo tinha mais tempo Não consegui me impedir de ir para a comida Fang Eu acho que ele era Fang Eu acho que ele era Fang Fang Fang, realmente é você O que é você? O que é você? Se inscreve no canal Eu estou com mais tempo Eu estou com mais tempo Hã? Quem é você? Autógrafos terão que esperar até mais tarde Eu estou meio ocupado agora Hã? O que é você? 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 Detalhe que ele é full burro, né? Continua full burro Então, é Ah, entendi Você quer minha comida, não quer? Vem, não pode ficar com ela Tem buffet perfeitamente bom Logo ali Fang O que é você? Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Feng Qual o problema? Você não me reconhece? É, o Sherman já entendeu Peço desculpas pela demora a ser presidente Agora Agora, por favor Se você puder Isso Bem-vindo, pessoal Eu sou o novo presidente da Toda Poderosa Dorfa Fang, o presidente De fato, ele continua o mesmo idiota Me respeitem Me reverencie Curvem-se a mim Digam obrigado, presidente Fang Dez vezes Antes de dormir toda a noite Entenderam? D-sher-chô Senhor presidente Você tem arroz Grudado no seu rosto Seu discurso digno Vai acabar Duparar no lixo Certo, então Certo, então Deixa eu começar de novo Bem-vindos, pessoal Eu sou o novo presidente da Arin, vamos indo Mas o Fang, quero dizer É definitivamente ele Tenho certeza Se você diz que é ele Eu acredito em você Mas está claro que ele não te reconheceu Isso é apenas O que significa que assim como os outros É bem provável que ele não é mais o Fang Que nós já conhecemos Teremos que confirmar depois Mas esse lugar está Cheio de membros Adorfa Se não tivermos cuidado Eles podem nos descobrir Precisamos achar um jeito de Pegá-lo sozinho E fazer contato Fazer contato nesse momento Ok, eu entendo Carga dramática dessa cena Foi zero, né Só pra deixar claro Fang não mostrou nenhum sinal de aparecer É, eu realmente espero que tenhamos uma chance De falar com ele E aí, Lord Sherman E aí, Lord Sherman Ali Aquilo é Droga Anda logo e mostra Tu cara feia Seu presidente canalha Eu estou ficando com fome aqui Tiara Tiara O que você está fazendo aqui? Baca Bibira Idiota Não chega de fininho por trás das pessoas assim Parece que você está esperando Para fazer uma emboscada O que você está planejando exatamente? Nossa, por que o Kiwi mandou ficar quieta? O que foi isso? Você não tem que ser tão cautelosa Não trabalhamos para a Dorfa Na verdade é bem o contrário Nós estamos tentando derrubá-los Sério? Sério? Presidente, você quer dizer o Fang? Ah, Dorfa O que é isso? O que é isso? Eu vou me derrubar E 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 eu vou me derrubar É, Dorfa Continua vindo atrás de mim Eu imaginei que eu posso Dar um fim nisso Se eu matar aquele presidente idiota deles O que? Então, não é? Você não vai me derrubar Com a gente? Eu também estou atuando E eu estou atuando Para o Dorfa E eu estou atuando E eu estou atuando Agora, ainda mais Eu quero um trabalho Então, por que não Trabalhamos juntos? Temos nossos próprios motivos Para destruir a Dorfa E podemos usar Toda ajuda Que pudermos conseguir Desculpa, né? Eu não gosto de comer Eu não gosto de comer Você é um fã Você é um fã Eu não gosto de comer Eu não gosto de comer Eu não gosto de comer Não gosto de comer trabalhar em grupos. Eu posso cuidar do presidente muito bem sozinha. Entendo, é uma pena. A propósito, você parece ter assumido o papel de um... de uma ladra errante. Está precisando tanto assim de dinheiro? Eu tenho que fazer um pouco de trabalho e fazer um pouco de trabalho. Se viesse conosco, nós pelo menos pagaríamos suas refeições. Então... Tá, eu não estava esperando por isso. Ok, claro. Vamos os aliar. Essa foi uma... reação bem... bem a cara do Fang. É melhor que ela não saiba que temos uma conexão com o Fang por enquanto. Se ela está indo atrás do... Se ela está atrás do Fang, não podemos deixar ela fazendo isso sozinha. Melhor ficar de... Melhor mantê-la perto de nós e onde possamos... E onde possamos... Ficar de olho nela. Para de papo, vocês dois. O presidente finalmente deu as caras. Ah, perdão. Devemos fazer contato e... Pare aí mesmo. E agora é mais um pra... pra confusão. Não tem como... Não vai ter... É... Não tem escapatória dessa vez, Ladra. Você vem com a gente. Gostando ou não? P... Pimpin? Pimpin? Hã? Ah, quem são vocês? Eu não acredito que eu conheça vocês dois. Soji. Eu já... É... Eu já me encontrei com essa mulher antes? Não. É o primeiro lugar, Pimpin. Não, Pimpin. Essa é a primeira vez que vocês se veem. Hum! Então, vocês também... Vocês devem estar trabalhando com a Tiara. Muito bem. Exterminarei todos vocês. J-Jotto. O que é isso? Por que o Pimpin? Espera. O que está acontecendo? Por que o Pimpin? Normal. Ele fez isso com a gente na Rota da Deusa também. É um caçador de recompensas fracassado. Que não para de me perseguir. Droga. Você só tem que me ajudar aqui. Isso é uma reviravolta inesperada. Mas se não temos escolha. Se não corrermos, vamos perder o Feng. Com mariposas atraídas pela chama. Eu trago punição divina para qualquer ladrão que perturbe a paz deste mundo. Sou de Fair Eyes. Bem, pelo menos Apolônios e Ethel são o nosso grupo, que já é uma grande coisa. Realmente, isso é. Eu tenho alguma skill para ela? Vamos ver o combo da Tiara. Ah, botãozinho merda. Tá. Ah, eu já setei isso certinho para ela. Tá bom. Informação. Eu acho melhor. Fazer isso aqui. Eu geralmente deixo Apolônios na esquerda. Então. É, eu gosto de deixar Apolônios na esquerda. Não, na direita. Bora. A gente está na cidade. De repente, a gente aparece aqui. No meio da floresta. Lógica. Tá, eu vou focar. Quebrar a guarda dele o mais rápido possível. Opa. Elasco esta. É, ele que eu gosto. Isso aí. Fica espancando o Sherman mesmo. Que é só bom para mim, isso. Tá. Legal que se chegar pelas costas, causa bem mais dano. E garante hit. Então. Deu para notar que armas de corte são a melhor coisa contra ele. Tá, eu acho que eu vou botar o Apolônios na próxima pra... Porque eu acho que ele vai usar... Ele vai começar a magia aqui. Não, vocês vão estar aqui normal. Ótimo. Olha aqui. Tranquilo. 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 Após a guarda dele está caindo. Tá bom, eu sei. Eu sei que é só eu mudar um pouquinho a minha estratégia. Só de leve, eu não preciso fazer muita coisa. Eu só preciso começar a expamar magia. É que eu quero quebrar a guarda dele antes de mais nada. Porque ele está com muita barra de... Ele está com... É, barra de magia, barra de guarda dele. Eu quero quebrar isso antes de conchar. Ele, bicho, não quebra a barra de guarda de jeito nenhum. Então está chato pra caralho. É, barra de magia, barra de magia. Teoria... Teoria. Perfeito. Nossa, a Tiara está putaça ali. Vou só usar um Mega, um Mega Cure, eu acho que está bom. O problema é que a posição que ela vai ficar não é vantajosa. Faz o seguinte Vou ataca ele de lado Mais seguro Enquanto isso, agora sim o Sherman fica numa posição melhor pra Tiara poder usar Perfeito, porque agora a Tiara pode curar o time e todos se precisar com essa brincadeira que eu vou fazer Não, vamos lá O Sherman vai ficar alinhado, mas ele vai atacar o HP cheio, então Provoque Acha a gente Ah, é, Ataca ele mais uma vez? Ah, é, é, eu acho que você vai ter um golpe E, Esterize E, Esterize E, Esterize E, Esterize Outra do Kirol... E o idiota ainda errou. O fracassado ainda errou o ataque dele. Essa parte de vida desse bicho. Tá dando... Vocês estão vendo? Aparece lá Wiki toda hora. Significa que ele tá tomando dano... Dano aumentado das... Das armas. Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Eles tem uma barra de guarda que eu tô ligado que eles tem isso aqui. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Quanto dano será que o assassinei vai causar? Quanto dano o assassinei vai causar? Ah, eu não upei a isquia. Ô, merda viu. Estranho, eles têm uma barra de guarda. Que eu lembro que ele tinha. Bom, não tem problema. Eu acho que já é uma hora pra gente tentar Tempest de Voltas e outras skills. Toma. Entendem. E vão sinalizar com grande estilo aqui. Limitado. Supernova. Desculpa. Gário. Desculpa. 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 Nossa, easy demais. Easy demais. Desculpa. Nossa, velho. Que patética essa luta foi. Na boa, foi muito fácil Eu nem usei Cara, eu usei Não, sem brincadeira Eu usei apenas e então somente Mano Ataques físicos, eu não usei uma magia a luta inteira Só o finalizador Nada mal Nada mal Mas minha espada da justiça não quebra Agora, testemunhe meu verdadeiro poder Pippin, espere, você entendeu tudo errado Nós não fizemos nada Ah, não fale comigo como se fossem os amigos Sua ladrazinha imunda Não tem jeito, não há como convencê-lo nesse momento Sherman, o que que tal de Fang foi embora? Perdemos muito tempo Temos que recuar por enquanto Tiara, venha com a gente Pode apostar Como vocês ousam virar as costas para o seu oponente Mas que desgraça Sou de atrás deles Por favor, não se força demais, Pippin Você apanhou feio Você apanhou feio Você apanhou feio A idade nunca é gentil No passado eu podia No passado eu podia fatiar bandido Ladrão atrás de ladrão Com tempo bastante para deixar meu desenho Meu desenho de assinatura nos rostos deles Uau Aliás, o Pippin é um personagem com um design extremamente tosco E ele na verdade é o maior exemplo dos designs da Tsunako Sério, o Pippin é um dos maiores exemplos dos traços da Tsunako Na maior parte do tempo Quando você vê os quadrinhos que ela solta São todos nesse estilo A única coisa é que ela fez uma arte final melhor A ilustração ficou melhor no Pippin Mas os desenhos dela quase todos seguem esse traço aí É impressionante, na verdade E não tem isso em Neptune É um personagem meio tosco que... É um personagem com traço tosco, pelo menos É um personagem jogável com traço tosco Enfim Eu era bem poderoso naquela época Lembro de tirar as pertences de um grupo de arruaceiros E então eu lavei e passei as roupas deles O quê? Eu não tô entendendo mais nada Pelo amor de Deus, vamos encerrar essa cena Por favor, vamos adicionar o chá também E aí, eu vou fazer o chá Por enquanto, permita-me fazer um chá para nós E... eu vou começar a tratar os seus ferimentos Ah, ah... Tiara e aquele pincel, que era um chá Que era um chá Aqui, eu vou te dar uma informação Ah, então aquele... Então... Então o bonitinho e a Tiara estão trabalhando juntas É melhor eu reportar isso Então... Então, ao invés de tomar uma atitude Você decidiu não fazer nada E correr de volta pra cá ao invés disso? Será que a sua inutilidade não conhece limites? Tava na cara, né? Inútil, incompetente, inútil, incompetente Nossa, se colocasse a cara de um membro do meu grupo Do TCC do ano passado aqui no lugar do Galdo Seria... Mano... Sacanagem, mas eu tô quase fazendo isso, viu? Mano, dá isso como um meme pros malucos do meu grupo atual Se fosse apenas a Tiara, talvez eu pudesse fazer algo Mas eu não tenho a menor chance contra aquele... Desgraçado, arrogante daquele fencer Além do mais, tem uma coisa que faz sentido no que o Galdo fez de voltar aqui É muito mais inteligente da parte dele voltar e relatar ao invés de tomar ação Acabar morrendo e Adorfa continuar sem saber o que está acontecendo Na verdade, dessa vez, por mais incrível que eu possa parecer A covardia e inutilidade do Galdo serviram de alguma coisa Se eu sou tão inútil, por que não me dá... É... me dar um talento mais útil pra trabalhar comigo? Bem lembrado, não posso mais esperar o resultado das suas ações sozinha Sozinho Lhe darei um único assistente Mas que porra! Quero me ver... é... você queria me ver... você quis... é... você queria me ver... é... vice-presidente Que essa mulher? Haha, você é o que você quer me ver... Legal que o Galdo já tá com a fama de inútil, né? Fama de fracassado aí há muito tempo Ai, caralho Não, não, é... é sério Olha como ela chamou o... Olha como ela chamou o... Olha como ela disse... olha como ela tá chamando o Galdo Ah, então você é o... Galdo desamparado de quem eu tanto ouvi falar Eu sou o Harley do... Da equipe de pesquisa e desenvolvimento Esse é meu parceiro Barros Prazer em conhecê-lo De fato Prazer em conhecê-lo, garoto Leve-a com você e capture Tiara E destrua qualquer um que entrar em seu caminho Não me importa quem seja Sim, senhora Então, nosso próximo objetivo é vencer Galdo e Harley Isso vai ser uma merda, cara A Harley é um monstro Quando ela decidir usar a X-Drive dela E aí você pode ficar tranquilo agora que eu estou aqui Tá até alguma coisa no mapa? Não Eu tô pensando em dar uma olhada em algumas dungeons E dar dungeon change principalmente Porque eu tô com a sensação de que Primeiro não vai dar tempo Vou pegar um diálogo agora de uns 20, 30 minutos Se bem que se eu entrar aqui agora, ferrou Eu vou ter que ver diálogo Eu queria dar uma olhadinha aqui, ó Principalmente, deixa eu ver Cadê o dungeon change? Shortinho de enemies sem história de HP de Z Vou nadar muito problemático, vamos ver Parece que são os mesmos inimigos aqui Deixa eu ver Ah não, tem alguns inimigos novos sim Eu tô pensando em dar umas Em ficar um tempo aqui no Rancho Humano Que tem bastante inimigo Dar um dungeon change Dar uma olhada nos inimigos do dungeon change Bowie Valley a gente já sabe o que tem Eu posso até dar uma olhada Mas não vai ter nada de muito diferente E eu tenho que treinar o meu time, né? Aliás, de uma coisa Eu tô jogando no hard Por que essas lutas só tão demorando Mas não tão difíceis? A real é O jogo tá muito fácil É sério, eu tô achando que tá muito fácil agora Isso não faz sentido Porque da primeira vez O jogo, principalmente na Rota da Deusa Tava impossível passar de determinados lugares No level 50 Dessa vez Eu simplesmente comecei esse arco Mais fácil Será que Será que o arco tem alguma coisa a ver? Não faz sentido, sabe? Não faz o menor sentido Bem Que seja Não vai dar tempo de ver a próxima cena Quer dizer, eu acho que não vai dar tempo Porque vai ter muito papo Muito diálogo Muita coisa acontecendo Talvez até tenha alguma luta de chefe E eu não tenho como Dizer isso agora Enfim Deixa eu dar um dungeon change Vamos ver o que a gente encontra aqui Vai Oh, carai Só porque dá Eu vou priorizar essa dungeon Porque aqui costuma ter Porque aqui é uma dungeon nova Então eu acho que tem que ver aqui primeiro O que vai aparecer Bem, já começa de uma forma bastante Tensa Se você parar pra pensar Ah, ela tá sem arma pra bater Eu preciso de alguma coisa Pra bater em área Uma coisa bem Bem forte também Espera, ele é forma contra espada, mas Caralho Parece que o dungeon change Fez esse resultado, hein Os bichos vieram com raiva Ah, tá Foi um deles que usou um ataque forte pra caralho Tá, interessante Eu vou ver se eu consigo tirar algum proveito disso Nossa Eles são bem frágeis, na verdade 12 pontos É um bom lugar pra gente ganhar experiência e WP principalmente Eu vou focar esse lugar então pra ficar farmando WP Pelo menos por enquanto Pra começar a reforçar o time Pra quando eles chegarem a gente ter alguma coisa aí pra ficar fácil Eu sei que eu tô usando um save com personagem extra Os personagens já tão vindo forte pra caralho Blá, blá, blá O escasachê Mas eu tenho que dizer, cara Eu vou usar o recurso que o jogo me der Whatever Famoso Foda-se Nesse nível atual Depois pra fazer a rota da deusa Eu vou ter que rejogar todo esse arco ainda Fazer uma porrada de coisa Não vai ser tão fácil quanto parece Então É isso aí Eu só queria realmente ver o que tinha aqui De um jeito ou de outro, pessoal E eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço a vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui